Música Líder isolado e já classificado para as semifinais do Baianão, o Bahia recebeu na tarde deste domingo, no estádio de Pituassu, o seu xará, Bahia de Feira, lutando por uma vaga na próxima fase da competição. Começa a partida e o Tremendão parte para o ataque. Logo aos 5, Carlinhos solta a bomba, Lomba espalma e João Neto perde no rebote. O Bahia, da capital, responde. Lulinha aproveita a falha da defesa e toca por cobertura. Aos 15, Coelho cruza, o goleiro Felipe falha e Rafael Donato empurra para o gol. É o primeiro do esquadrão de aço. O tricolor da capital continua pressionando. Donato dribla e cruza, Ciro cabeceia e Felipe defende. Pouco depois, Fael levanta, Lenine se atrapalha com a bola, Ciro chuta e a zaga afasta. O Bahia de Feira equilibra a partida. João Neto bate cruzado e Lomba pega. Aos 41, após levantamento, Paulo Paraíba mata no peito, se livra da marcação e toca para o gol. Tudo igual em Pituassu, 1x1. Final de primeiro tempo. Rola a bola na segunda etapa e o esquadrão vai em busca do gol. O estreante Gutierrez ganha da zaga e chuta firme para a boa defesa de Felipe. Aos 13, o atacante João Neto se recusa a ser substituído por Lacão. E pouco depois, após cobrança de falta de Railan, ele se antecipe e faz um bonito gol. Virada do Tremendão, 2x1. E finalmente, o atacante João Neto é substituído. A partida esfria. O Bahia esbarra na forte marcação do charado interior e não consegue criar boas jogadas de ataque. Mas a insistência do tricolor de aço é recompensada. 45, Gabriel cobra a falta e Lulinha cabeceia para empatar. Mais uma vez, tudo igual em Pituassu, 2x2. E quando a torcida já se conformava com o empate, aos 50, Gabriel bate nova falta e Rafael Donato desvia para a rede. A torcida vai ao delírio com a virada heroica do tricolor da capital. Final de partida em Pituassu. Em jogo de viradas no placar, o Bahia vence o Bahia de Feira por 3x2. E segue firme na liderança isolada do campeonato baiano. Já no gramado, princípio de tumulto. Os jogadores do time do interior partem para cima do árbitro. Na confusão, o meia Rogério é expulso. Após o jogo, o treinador Falcão comentou o resultado. Mas foi uma grande vitória. Uma grande vitória de um time que buscou sempre. Quando empatamos pela disposição dos jogadores, eu senti que a vitória poderia ter vindo. Foi um adversário muito difícil. Vou tentar não falar de arbitragem. Mas foi um jogo em que os jogadores tiveram um desobramento. Perdemos o Coelho também com a lesão muscular. E isso é evidente que nos preocupa. Mas, enfim, nós temos que valorizar essa grande vitória e a capacidade que ele tiver de buscar o jogo em 5 minutos. Já o atacante João Neto justificou o motivo de ter se recusado a sair de campo antes do gol. Realmente eu comprei uma briga e acabei desobedecendo uma ordem do meu treinador. Espero que ele possa me entender. Espero que ele veja bem a situação pessoal da direção. Porque acho que foi por uma boa causa. E graças a Deus, Deus me honrou. E logo naquela falta ali, a oportunidade chegou e consegui fazer um gol. E aí